Eu quero compartilhar essas cinco coisas com você, que talvez alguma delas seja meio óbvia, ou talvez você já tenha parado para pensar nisso, mas eu acho que o óbvio precisa ser dito, né? Então, tem um livro que eu gosto que chama O Óbvio que Ignoramos, porque a gente às vezes ignora o óbvio. Então, eu acho importante a gente conversar sobre isso aqui, para você ter essa clareza de que ou você está perdendo tempo, ou você está perdendo dinheiro, ou você está perdendo as duas coisas quando você comete essas atitudes, tá bom? Então, a primeira atitude que eu acredito que te faz perder muito tempo, e muitas vezes te faz perder muito dinheiro, é você decidir fazer tudo sozinho. Quem aqui tem dificuldade de pedir ajuda para alguém? Quem acha que vai incomodar se pedir ajuda, ou que vai ser um sinal de fraqueza? Quem acredita que tenha dificuldade de pedir ajuda, diz um eu aqui nos comentários para eu saber. Me conta aqui. Ó, tem uma galera aí que acredita que pode incomodar, né? Ou que, sei lá, o que é melhor tentar fazer sozinho, pode ser sinal de fraqueza, bastante gente. Pois é, eu também já tive isso. E eu percebi o quanto de tempo eu perdia batendo cabeça sozinha com algumas coisas. O quanto eu ficava sobrecarregada. O quanto, muitas vezes, aquilo prejudicava a minha saúde. E o quanto, muitas vezes, eu deixava de fazer coisas importantes para a minha vida, porque eu estava ainda presa em coisas que também eram importantes, mas que eu podia delegar, que eu podia passar para alguém, que eu podia pedir ajuda para alguém. E esse pedir ajuda pode ser pedir ajuda para uma coisa que você sabe fazer, mas que, naquele momento, você tem outras prioridades. Aquilo precisa ser feito, você tem outras prioridades, e existem pessoas que podem fazer por você. Então, de repente, pedir ajuda na sua família, pedir ajuda para colaboradores seus, ou pedir ajuda para o seu sócio, para o seu parceiro, não é um sinal de fraqueza. Pedir ajuda é um sinal de força, é um sinal de que você foi forte o suficiente para encarar essa sensação de incômodo, para encarar essa sensação de o que vão pensar de mim, né? Então, pedir ajuda é, muitas vezes, encurtar o tempo de você conseguir resolver tudo o que você precisa resolver e, muitas vezes, fazer mais dinheiro. Talvez no seu trabalho, por não delegar o seu trabalho, por não pedir ajuda às pessoas à sua volta, você não consiga fazer tudo o que você precisa fazer e não tenha a melhor performance e o melhor resultado no seu trabalho. Então, é muito importante você perceber quais são aquelas atividades que precisam realmente serem feitas por você. Eu até classifico, assim, as atividades. Outro dia eu dei uma aula sobre isso para o Multiplique Suas Finanças. Como é que eu sei que eu posso passar para alguém essa atividade? Você pode classificar, mais ou menos assim, pela habilidade que você tem de fazer aquilo. Cria uma escala de 0 a 10, o quanto que você acha que aquilo você não sabe fazer, tipo, eu sou incompetente, não tenho habilidade nenhuma, sua nota 0. Ou o quanto, ah, ok, eu faço mais ou menos, não sou a melhor pessoa, mas faço. Isso pode ser uma nota 2, uma nota 3, uma nota 4. O quanto você, não, eu sou bom, sou bom nisso, não sou o melhor do mundo, nem algo assim que me preenche o coração fazer. Ah, eu sou bom. Beleza, então, nota 6, nota 7, na média. Mas, de repente, você dá uma nota de mais de 8, até 9, 10, né, significa que você é muito bom naquilo que ninguém faz como você, mas de verdade. Não deixa o seu controlador dizer, hum, ninguém faz melhor que eu. E tem pessoas fazendo por aí. Mas eu digo assim, aquilo faz muito parte do que te preenche, de verdade. Por exemplo, lives. Eu acho que muitas pessoas fazem lives muito bem. Eu acho que na minha equipe, inclusive, que eu tenho professores dentro da minha equipe, professores poderiam fazer lives aqui. Mas, numa nota, uma escala de 0 a 10, live está ali, assim, 8. Porque eu acho que eu faço muito bem e, ao mesmo tempo, é algo que eu gosto de fazer. Então, é uma coisa que eu prefiro não delegar. Fica comigo. Agora, por exemplo, fazer as postagens no Instagram. Eu passo para a minha equipe quais são os conteúdos, as ideias, as dicas. Eu falo o texto, mas a minha equipe produz um textinho, eu aprovo. A minha equipe produz a imagem, eu aprovo. E aí, eu não coloco a mão na massa naquilo, porque eu não sou a melhor a fazer. Eu não sou a melhor em criar a imagem do post, né? Eu não sou a melhor nem em traduzir as minhas ideias. Eu falar aqui para você, eu acho que eu faço isso bem. Mas, na hora de escrever a minha ideia, eu preciso de alguém para me ajudar a escrever aquela ideia. Então, isso, eu delego. Eu não fico insistindo em fazer aquilo. Então, para você decidir o que você vai pedir ajuda, que você vai delegar, analisa essa sua escala. Eu vou chamar de competência e habilidade, tá? Analisa essa sua escala. E uma outra escala também que você pode analisar é do quanto aquilo agrega valor para você. Então, por exemplo, dar um curso é algo que agrega muito valor ao meu trabalho. É uma coisa assim, que se eu terceirizar para outra pessoa, completamente, eu nem participar, afinal, eu tenho professores dentro do curso, mas eu também participo. Aquilo é o negócio principal da minha empresa. Então, agrega muito valor. Então, eu continuo dando cursos. Mas, tem outras atividades na minha empresa que eu já não faço mais. Relatório de vendas, a parte financeira. Eu sou muito boa em finanças, mas eu não faço mais a parte financeira. Não é que não agrega valor? Claro, todo trabalho agrega valor. Mas, aquilo ali não precisa ser eu. Não faz diferença ser eu ou não ser para agregar valor, né? Então, você analisar, assim, o quanto que eu tenho de habilidade e competência para resolver e o quanto que aquilo é importante que seja resolvido por mim. Se você analisar isso, se você criar uma escala, e é legal quando a gente cria escala, a gente atribui números, né? Para as coisas e as coisas ficam mais específicas. Talvez você perceba que no seu trabalho, ou até mesmo na sua casa, tem coisas que não precisa ser você fazendo. Tem dois motivos pelo qual as pessoas não gostam de delegar. Os principais, porque tem vários, na verdade, tá? Mas tem dois muito grandes, que é essa crença de, ah, ninguém vai fazer igual a mim, né? E eu gosto de tudo perfeito, então eu vou fazer, porque aí fica tudo perfeito. E o outro motivo pelo qual as pessoas não gostam de delegar é aquela ideia de que, ah, eu vou perder tempo delegando, que eu vou ter que ensinar, então é melhor eu fazer, né? Então, essas duas são as mais comuns. Ah, eu vou perder tempo ensinando, então é melhor eu pegar e fazer. E a outra, não, ninguém faz como eu, ninguém vai fazer perfeito, eu sou muito perfeccionista. Aí, eu quero dizer uma coisa. Primeiro, ninguém faz perfeito, tá? Você não faz perfeito. Alguém que também faça esse tipo de atividade, de tarefa, que pode ser de trabalho, pode ser em casa, vai olhar para esse trabalho e vai dizer, ó, tem um detalhe aqui que não está perfeito. Alguém vai conseguir olhar e vai ver que não faz perfeito. Então, assim, se você não está fazendo perfeito e está se sobrecarregando e deixando de fazer outras coisas que talvez fossem importantes para você, seria interessante você pensar em compartilhar isso com alguém, permitir que alguém faça, ensinar a pessoa. Agora, quando fala em ensinar, aí você pensa, não, mas vai levar muito tempo. Mas e o tempo que você está usando para se dedicar a isso, que você poderia passar para uma outra pessoa se você treinasse? Esse tempo você está deixando de usar em outras coisas. E dizem que tempo é dinheiro, né? Dinheiro, tempo e dinheiro são recursos muito parecidos. Quanto mais a gente tem, mais a gente se perde nele. Já aconteceu com você, de repente, você está cheio de compromisso, aí todo mundo cancela e você pensa, caramba, está sobrando tempo. Aí você fica meio assim, o que eu faço agora? Sobrou tempo e você não sabe o que faz. Dinheiro, quando as pessoas não sabem lidar com o pouco que tem e começam a ganhar mais e ganhar mais, elas fazem as coisas que querem e tal, vão realizando seus sonhos, mas de repente são super enroladas. Porque se você não domina o pouco que você tem, imagina dominar muito. Como é que dá conta de muito? Você pensa que vai dar conta de muito? Não vai, você vai ter problemas ainda maiores. Então, quando você não quer perder tempo delegando, você está perdendo tempo fazendo. E esse tempo que você está perdendo tempo nali, que você está dedicando a uma coisa que outra pessoa podia fazer, tem coisas que você não está fazendo que te trariam muito mais resultados. Para a gente não fazer as coisas sozinho, a gente pode delegar para alguém que está perto, a gente pode pedir ajuda para alguém que não está perto, a gente pode contratar alguém para fazer. E olha, isso é muito interessante porque muitas vezes a gente pensa que contratar alguém é gastar dinheiro. Contratar um personal trainer das finanças, um coach financeiro, um educador financeiro, ou contratar um nutricionista, ou contratar um personal mesmo, ou contratar alguém para fazer a limpeza da sua casa. A gente acha que isso é gastar dinheiro. Só que quando você analisa as suas prioridades dentro do curso, estão perguntando ali quando vai começar o novo curso. A gente acabou de começar uma turma, eu nem sei se vai ter mais uma turma esse ano. Inclusive, estava discutindo data para isso e a gente está com maior dificuldade de botar mais uma turma no calendário esse ano. Então, dentro do curso, a gente faz a fotografia financeira. A fotografia financeira é uma foto das nossas prioridades. A gente traz para a rota financeira, que é a definição mês a mês de como a gente vai usar o nosso dinheiro. Então, quando você tem ali, por exemplo, você separa um dinheiro para contratar alguém para realizar algo que é importante para você. Você consegue ver na sua rota que se você se dedicar seis meses pagando aquilo, no sétimo mês, por ter te sobrado tempo para você se dedicar a outras coisas, você realiza um projeto, você consegue fazer mais dinheiro. Então, engana-se que quem pensa que dominar as finanças é sair cortando todos os gastos, porque tem gastos que vão te ajudar. Então, dominar as finanças é saber usar o seu dinheiro com aquilo que é importante para você, com o que é a prioridade. É gastar bem, né? Se você gastar bem o seu dinheiro, o seu dinheiro volta para você. Eu ouvi muita gente dizendo, ah, Lu, nossa, já é, sei lá, a quinta turma que eu não entro e eu continuo enrolada e que eu não tenho dinheiro para fazer o seu curso. Claro que tem, porque está se enrolando, está pagando juros, está pagando as coisas na vida. E pagar o curso não é gastar dinheiro, é usar bem o seu dinheiro de uma forma que volte para você. Eu não sei se a turma 23 viu, se foi na comunidade, não, acho que a gente recebeu por e-mail, essa pessoa acho que não chegou a compartilhar na comunidade. Mas hoje teve uma aluna que recebeu de volta do banco 37 mil reais. Cara, eu vi aquela mensagem, eu falei 37 mil reais, porque ela viu o quanto os empréstimos dela estavam com cobranças indevidas, ela usou o exato script que a gente passa no curso e ela falou sem problema, eu mandei uma mensagem para o banco usando o exato passo a passo que está lá dentro da aula e eu vou receber de volta 37 mil reais. Sinistro, né? É óbvio que ela não pagou 37 mil reais para estar dentro do curso, né? Então, tem coisas que a gente paga e que o dinheiro volta para a gente, tá? Então, fazer tudo sozinho não vai... faz você perder tempo, faz você perder dinheiro e usar o seu dinheiro, muitas vezes em contratar alguém, por exemplo, vai acelerar o seu processo, beleza? Beleza!